Tchau amor, eu vou partir Vim dizer pra você que eu vou embora Tão distante eu vou sofrer Eu não vou conseguir te esquecer Tchau amor, tchau amor Te amo tanto eu vou sofrer Tão distante de você Mas eu tenho que partir Tchau amor, eu vou partir Vim dizer pra você que eu vou embora Tão distante eu vou sofrer Eu não vou conseguir te esquecer Tchau amor, tchau amor Te amo tanto eu vou sofrer Tão distante de você Mas eu tenho que partir Tchau amor, tchau Tchau amor, tchau Tchau amor, tchau amor, eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu não vou conseguir te esquecer Tchau amor, tchau amor Tchau amor, tchau amor Tchau amor, tchau amor Tchau amor, tchau amor Estúdio, abraço por lá vindo brega Edson Cedeira, Edson Paixão Toda essa turma do brega aí que tá sempre com a gente A cantora Selma Wagner Tá toda noite com as nossas lives Aí com a gente no canal Virgínia Lulia de Estúdio É isso aí pessoal, ó Se der em 30 dias 5 mil visualizações Adilson Ribeiro 2020 aí O bregão bom danado Vai ser uma carreta na live, tá? A nossa live começa todo dia 19h30 E tem as 20h30 também, é uma hora de live Hoje é só uns 15 minutinhos aí, tá? Curte o som dele aí Vamos sair de Santarém, vamos lá pra Rurópolis Beleza, aqui pro lado do Pará Bora lá, toca na máquina Meu DJ Toque aí Um brega pra mim Bem apaixonado Porque estou de olho naquela Morena linda De blusa amarela Eu não sei mais o que faço Se ela não liga pra mim Se ela não liga pra mim Toque aí Meu DJ Com brega Apaixonado Toque aí Meu DJ Com brega Apaixonado Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço Se ela não liga pra mim Toque aí Meu DJ Com brega Apaixonado Toque aí Meu DJ Com brega Apaixonado A Gilson Ribeiro A Gilson Ribeiro A Gilson Ribeiro Se eu sou cachaceiro, peritreiro Não é da conta de ninguém Se eu sou cachaceiro, peritreiro Não é da conta de ninguém Todo mundo bebe, eu sou cachaceiro Se eu encho a cara, pago com meu dinheiro Não bebo nada a ninguém Um pouco de respeito faz muito bem Não bebo nada a ninguém Um pouco de respeito faz muito bem Se eu sou cachaceiro, peritreiro Não é da conta de ninguém Se eu sou cachaceiro, peritreiro Não é da conta de ninguém Adilson Ribeiro Se eu sou cachaceiro, peritreiro Não é da conta de ninguém Se eu sou cachaceiro, peritreiro Não é da conta de ninguém Todo mundo bebe, eu sou cachaceiro Se eu encho a cara, pago com meu dinheiro Não bebo nada a ninguém Não bebo nada a ninguém Um pouco de respeito faz muito bem Um pouco de respeito faz muito bem Não é da conta de ninguém Não é da conta de ninguém Aquela nuvem quer passar Sou eu procurando você Esse foi e não voltou Me deixou sozinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Magoou meu coração Oh nuvem, traz ela pra mim Porque sem ela, meu mundo vai ter fim Oh nuvem, não seja tão ruim Eu preciso dela Porque não faça comigo assim Aquela nuvem quer passar Sou eu procurando você Esse foi e não voltou Me deixou sozinho Sem o seu carinho Magoou meu coração Oh nuvem, traz ela pra mim Oh nuvem, traz ela pra mim Porque sem ela, meu mundo vai ter fim Oh nuvem, não seja tão ruim Eu preciso dela Porque não faça comigo assim Oh nuvem, traz ela pra mim Oh nuvem, traz ela pra mim Bem, a moda retrô Eu juro que vou Viver para meu amor Vai acontecer com você Pra você entender Um cara apaixonado Você vai me criticar Você vai me criticar Pela forma que eu vou te falar Mas eu tenho que me declarar Igual aquela canção De um modo antigo Em frente ao portão Igual aquela canção De um modo antigo Em frente ao portão Adilson Ribeiro Vem, a moda retrô Eu juro que vou Viver para meu amor Vai acontecer com você Pra você entender Um cara apaixonado Você vai me criticar Você vai me criticar Pela forma que eu vou te falar Mas eu tenho que me declarar Igual aquela canção De um modo antigo Em frente ao portão Igual aquela canção De um modo antigo Em frente ao portão Em frente ao portão Eu vou partir Pra longe daqui E não voltarei Você não era O que eu pensava Me decepcionei Eu não vou Ficar aqui Vou decidir A minha vida Eu te amo E te amarei Nunca pensei Sofrer assim Vou encontrar um outro amor Pra me amar Como eu te amei Vou encontrar um outro amor Pra me amar Como eu te amei A Dilson Ribeiro A Dilson Ribeiro Vou decidir Vou decidir A minha vida Eu te amo E te amarei E te amarei Nunca pensei Sofrer assim Vou encontrar um outro amor Pra me amar Como eu te amarei A Dilson Ribeiro A Dilson Ribeiro Aqui pro lado Do Pará E pra Rondônia E também Pra todos esses lados São Luís Maranhão Beleza? Valeu Fui A Dilson Ribeiro